Voltamos com Santa Maria agora dessa quinta-feira e o assunto nesse bloco é o dia do vizinho, mais uma grande festa e está se aproximando e o Jornal A Razão aqui de Santa Maria está preparando uma vasta programação. E para falar um pouco mais sobre essa comemoração das comunidades aqui de Santa Maria, eu vou conversar com o Carlos Alberto Belinazzo, ele que é conselheiro do Jornal A Razão e já está ao vivo aqui comigo. Boa tarde, bem-vindo Carlos, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, a TV Santa Maria que eu tenho um enorme carinho. Pois é, essa já é a 28ª edição da Festa do Vizinho, promovida aí pelo Jornal A Razão. Quais as surpresas e novidades para esse ano de 2015? O importante antes de falar de surpresas é que tu veja, é um evento tradicional, está 20 na sua 28ª edição, como os outros tantos eventos do Jornal A Razão. E o importante disso tudo é o congraçamento entre os vizinhos, porque você sabe que muitas vezes um vizinho, ele acaba sendo melhor do que um próprio parente, que mora longe ou mora em outra cidade. Então, desde quando foi criado, se tornou lei estadual e lei municipal, é com esse objetivo, que o teu vizinho, que às vezes tu só fala de vez em quando, possa naquele domingo descer lá na rua, fecha a rua, as crianças brincam, fazem um churrasco, outras atividades, tem concurso de bolo e tal. Então, tudo isso nós temos organizando no dia 12, agora na próxima semana, às 20 horas, lá no Centro de Solidariedade Referente da Irmã Lourdes, atrás da Basílica Medianeira, vai ser um jantar com os coordenadores de ruas. Então, só a partir daquele momento saberemos quantas ruas. Teve épocas que já teve 150 ruas escritas, mas hoje mudou muita coisa, acabou passando por 80, então não se sabe ainda. Então, a programação de cada rua é a critério dos coordenadores, que faz com os seus colegas. Pois é, também é uma forma com a correria hoje em dia do dia a dia e o pessoal acaba não conversando muito com o seu vizinho, então é uma forma, é uma oportunidade do pessoal trocar ideias, conversar e também se conhecer um pouco mais, né Carlos? Esse é o objetivo principal. E agradecer também os patrocinadores, o Beltrame aderiu à campanha desse ano, é um dos principais patrocinadores e é bom ressaltar para os coordenadores que estão nos assistindo para irem lá. Cada coordenador de rua irá receber um kit. Nesse kit vai ter arroz, farinha, erva mate, é simbólico para que ele já inicie a festa. Então, o objetivo maior, repetindo, é esse entrelaçamento entre os vizinhos, tão importante nos dias de hoje, com violência, com isso, com aquilo. Então, é a hora de dar uma parada e conversar com o teu vizinho, com a tua vizinha, as crianças interagirem, que hoje vivem às vezes as pessoas num edifício e mal se cumprimentam. Então, é tão importante isso. Então, o vizinho que mora há três casas da tua, nunca falou, depende de uma pessoa super bacana, descobre que até ele tem alguma afinidade contigo, com a tua família. Então, isso é muito bom, o objetivo principal é isso e a razão, depois desse evento vem um outro grande evento que é o Verde Tequero Verde. Aí, para um outro assunto nós falamos. Claro. Então, no próximo dia 12, na próxima semana, tem esse encontro dos coordenadores de rua. Caso alguém ainda esteja interessado e não entrou em contato, pode entrar em contato com o jornal Razão. Como é que faz esse... É só ligar para o 3220-2100, pedir para falar com a Grazi Lopes, que é a nossa colunista social e que coordena os eventos, que daí vai dar toda a instrução das pessoas que já saem com a sua rua escrita. Por que tem que ser feito isso? Porque se tu vai fazer na tua rua, nós, os promotores, temos que providenciar junto ao poder público interdição da rua, para que tenham cones e tal, para que as pessoas saibam antecipadamente que não passe nenhum carro, para que realmente seja um clima de festa. Bom, e aí no dia 16, então, é só festa? É só festa. Aí depois de tudo definido, de manhã você já se esguda o foguetório, sai uma turma, uma equipe do Jornal Razão, fotografando cada rua momentos de descontração e depois é gerado um caderno sobre esse magnífico evento. Pois é, e uma das grandes colaboradoras aí da festa do dia do vizinho era a dona Zaira, que esse ano, infelizmente, pela primeira vez, não vai estar aí presente, mas, claro, no pensamento de todos durante esse dia 16, né, Carlos Alberto? Sim, tanto é que o ano passado teve, mas não de forma oficial, porque ela faleceu poucos dias antes desse evento. Mas já habituados com isso, algumas ruas fizeram. Nós não demos o caráter daquele patrimônio, porque não era o momento. Por isso que não seria esse a 29ª edição. Então aqui eu peço para que você convide o pessoal de casa para participar aí de mais um Dia do Vizinho, um grande evento promovido pelo Jornal Razão, aqui de Santa Maria. Então, através, convido você, na sua rua, para que convide, fale com o teu vizinho, com a sua vizinha. Vamos fazer um concurso de bolo, botar os cachorrinhos em desfilar, as crianças andarem de bicicleta, para que passe realmente um dia diferente, um dia de amizade e entrelaçamento entre os vizinhos, entre os... vai fazer novos amigos ou fortalecer a amizade tão importante nos dias de hoje. É verdade. Conversei agora há pouco, então, com o Carlos Alberto Belinazzo, conselheiro do jornal A Razão, aqui de Santa Maria, falando sobre esse Dia do Vizinho, sucesso aí na organização e a TV Santa Maria está sempre à disposição aí para divulgar essas e outras pautas também desse jornal tão parceiro aqui do Canal 19 da NET. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde.